Fala rapaziada, tudo bem? Boa tarde, boa noite, em diversos lugares onde vai ser assistido esse vídeo. 6 coisas que todo criador deve observar em um trinca-ferro. É o tema do vídeo de hoje, peço a você que possa se inscrever no canal, deixe o like, compartilhe, acione o sininho de notificações para ficar por dentro de mais conteúdo. Olha pessoal, quando eu pego um trinca-ferro, eu costumo observar coisas que são importantes nele, principalmente a cantoria, a velocidade e também se esse pássaro tem qualidade. A qualidade que eu procuro é de um pássaro que ele simplesmente goste de cantar. Tem pássaro que não gosta de cantar, tem pássaro que demora muito para cantar e eu não sou fã desse tipo de pássaro. O pássaro que eu gosto mesmo é aquele pássaro que ele impõe ritmo diante do outro, isso é muito bom. Olhou para a cara do outro, ele começa a cantar, isso é muito bom. Pássaros que demoram muito para abrir o canto, pássaros que têm dificuldade para cantar, já não faz o meu hobby. E quando eu vou pegar um trinca-ferro, eu observo essas seis coisas. A primeira coisa que eu observo é a velocidade, se o pássaro tem velocidade. Isso é muito bom, pássaro que não demora para cantar, pássaro que bota ritmo em cima do outro. A segunda coisa que eu, sem dúvida, observo no pássaro é se ele tem bico de águia, se é um pássaro formado. Se ele, desde a ponta do bico à ponta do rabo, ele tem as qualidades que, com certeza, são características de um trinca-ferro maduro, um trinca-ferro pronto. Pegar passarinho que não está pronto, pegar passarinho que não está maduro, não adianta. O legal mesmo é você estar pegando um passarinho que esteja com todas as qualidades em dia. A terceira coisa que eu observo num passarinho é se esse passarinho é um pássaro inquieto. Tem muito passarinheiro que ele não observa isso, mas tem passarinho que dorme muito. Eu não gosto de passarinho que dorme, eu gosto de passarinho que se movimenta. E eu gosto de passarinho que mostra saúde, que mostra fidelidade, que mostra agressividade. Sem dúvida, essa terceira coisa eu observo bastante no passarinho. Se ele é um passarinho que se movimenta muito, se ele é um passarinho que tem uma extrema qualidade dentro da gaiola, se ele pula nos três poleiros, isso eu observo bastante. E quando eu não encontro isso num pássaro, geralmente, quando eu chego na casa da pessoa para olhar o pássaro e eu vejo que o pássaro está muito parado, que ele não tem essa movimentação toda, eu fico desconfiado. A quarta coisa que eu observo muito num trinca-ferro, pessoal, é a qualidade das penas. É por isso que eu sempre falo, você tem um trinca-ferro na sua casa e você não cuida das plumagens dele, fica ruim até para você negociar, fica ruim até para você dizer que ele é bom, fica ruim até para você dizer que ele tem qualidade. As penas do pássaro é como se fossem os cabelos. Se não são bem tratados, se não são bem hidratados, se essas penas não têm brilho, o pássaro fica sem valor. Eu, pessoalmente, pessoal, não gosto de pássaro feio. Eu gosto de um pássaro que ele tem beleza, que ele tem plumagens elegantes, brilhosas, que ele tem as penas todas no lugar e isso é muito importante. E eu só consigo isso com bastante banho, de banheira, com bastante cuidado, com bastante disciplina. E a gente vê um passarinho desse jeito, geralmente a gente sabe que esse passarinho não tem o cuidado que ele precisa. A quarta coisa é a ração que ele come. Geralmente, quando eu vou pegar um passarinho ou quando eu estou olhando para um trinca-ferro, eu olho muito a ração que ele está comendo. Sabe por quê, pessoal? Porque é importante, até na hora de você fazer a mudança, olhar a ração que o pássaro está comendo para você trocar por uma melhor e nunca por uma inferior. Então, você que pegou um trinca-ferro, você viu qual foi a ração que você encontrou dentro da gaiola? Qual foi a ração que ele veio dentro da gaiola? Foi uma ração ruim? Foi uma ração de qualidade? Bom, se foi uma ração de qualidade, continue oferecendo essa mesma ração. Se foi uma ração ruim, você pode fazer a troca logo de imediato, tira essa ração, já bota uma ração boa. Isso eu observo muito e é uma coisa que eu passo o recado para vocês para não cometerem o mesmo erro que muitas pessoas cometem na hora de pegar um trinca-ferro. É não observar esse tipo de comportamento. A quinta coisa que eu observo num trinca-ferro é o tipo de canto que ele tem. Sim, às vezes eu olho o canto que o passarinho tem. Às vezes o passarinho é um boiadeiro. Eu não me interesso por boiadeiro. Posso até ter um boiadeiro. Eu já tive um boiadeiro. Mas eu não me interesso. Eu gosto de um canto, como eu disse, agressivo. Um canto rápido, de retorno rápido. Isso é muito importante olhar no trinca-ferro. Quando você vê um trinca-ferro que ele não demora tanto para cantar, um trinca-ferro que ele tem um retorno rápido, você até pode comentar aqui embaixo se o seu trinca-ferro é um trinca-ferro lento, é um trinca-ferro mediano ou um trinca-ferro rápido. Eu mesmo gosto de ler esses comentários porque são muito importantes para até o crescimento do canal. Se você está aí do outro lado e você tem um trinca-ferro que demora muito para cantar, que macheia muito para cantar, é um problema. E é essa sexta dica que eu trago. Sempre que eu olho um trinca-ferro, eu observo se ele macheia, se ele pista muito. Porque aí eu já resolvo, eu sei que esse pássaro é de fêmea, eu sei que a gente pode estar colocando uma fêmea nele e que vai fazer toda a diferença. Mas é importante você que está do outro lado assistindo esse vídeo agora. O seu trinca-ferro macheia, o seu trinca-ferro pista muito, então ele é de fêmea. Quando eu vejo isso, fica mais fácil, até porque aí eu consigo resolver com mais agilidade. Não se engane, se você tem um trinca-ferro e se você não observou essas seis coisas, você tem que observar, porque são coisas que todo criador deve observar para que ele não fique enganado. Olha, esse vídeo é rápido, é para você. São seis coisas simples que devem ser observadas dentro de um contexto para que você não reclame depois que o seu trinca-ferro não dá bom, não canta o que você quer e nem veio bom nessa temporada. Beijão, boa tarde, tamo junto. Paciência é tudo, valeu!